Confira agora o resumo semanal de 30 de setembro a 4 de outubro de A Caverna e Cântara do SBT de forma geral. Segunda-feira, 30 de setembro, capítulo 46. Pilar aceita sair para jantar com Cesar e Gabriel fica chateado. Ai, 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 rapaziada. Era só o que faltava. Não, não, não é possível que isso tá acontecendo. Ai, 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 ai. E não só o Gabriel, como todos nós que somos fãs de Gabriela, bufamos de raiva com essa atitude aqui da Pilar. Pelo amor de Deus, né? Era só o que faltava. Tonico é o homem da capa preta que cuida da Caverna Encantada. Não falei, rapaziada. Eu falei que era ele. Elisa joga no lixo a cópia do carimbo da biblioteca que estava com o Lavínia. Se lascou. Meninos aprontam no banheiro de Norma. Pedro assume a culpa e é suspenso do colégio. Pedro, Pedro, Pedro. Olha só aonde tu foi se enfiar. É como eu falei para vocês. As más companhias corrompem os bons costumes. Moleza comenta com Ana que a chave da mala de Paulo deve estar enterrada na caverna. Será? Ana planeja invadir a biblioteca. É. Olha aí a Ana com coragem até além da conta, gente. Terça-feira, 1º de outubro, capítulo 47. Ana remove as tábuas da porta da biblioteca e entra na caverna ao lado de moleza. Olha só, isso aqui vai dar problema para ela, gente. A garota encontra um baú, a chave e analisa os itens dentro dele. E o que terá nesse baú, rapaziada? Após um encontro com o Pilar, César vê Gabriel na rua e os dois se provocam. Mas a professora Pilar também, gente. Olha só. Depois de, tipo assim, sacar que estava apaixonada pelo Gabriel, aceitar sair com o César, para mim, é o fim da picada, gente. É o fim da picada. Não é possível isso, cara. Shirley prepara uma armadilha para o invasor de sua casa e Wanda acaba caindo. Quarta-feira, 2º de outubro, capítulo 48. Pilar conversa com Ana sobre os pertences de Paulo. Como líder do grupo, Felipe faz exigências aos meninos. Felipe líder do grupo, é? Fim dos tempos. Norma vê a mala de Paulo e percebe que não tem prova alguma para transferir a posse do colégio para ela. Pedro retorna à escola. Ana fica com o rádio do pai e vai com Isadora e Manu para a caverna. Talete da MET com o pastor Isaías. Coitado do Tonico, gente. Wanda pede demissão às espadas com Shirley e volta a trabalhar como detetive até que enfim. Quinta-feira, 3º de outubro, capítulo 49. Talete encontra Isaías e Tonico fica com ciúmes. Vai pegar fogo. Na caverna, Ana escuta a voz do pai no rádio. Bettina pede a Pilar que não saia mais com César por dó. Com certeza, rapaziada. Não se pode fazer isso. Você não pode aceitar sair com alguém somente por dó. E a professora Pilar fazendo isso só está atrasando. Tanto o lado dela como o lado do César. Não se pode fazer isso, rapaziada. Manu e Isadora querem saber se Tonico esconde algo delas. E claro que esconde. César pede dicas a Gabriel sobre o que dar de presente para Pilar. E o professor diz algo que não vai agradar a professora. Malandro. Sexta-feira, 4º de outubro, capítulo 50. Pilar e Gabriel avisam Norma que está difícil estimular a criatividade das crianças. Já que a biblioteca está fechada. Será? Gabriel volta atrás e dá uma boa ideia de presente para César dar a Pilar. A professora fica encantada. Norma decide reabrir a biblioteca. Até que enfim. Pilar pergunta a Gabriel se foi ele quem indicou o livro para César. Ana entra na Caverna Encantada e é hipnotizada pela serpente. E agora o que será que vai rolar, rapaziada? Pelo amor de Deus. Vai pegar fogo. Bom, meus amigos e minhas amigas. Isso aí vai ser tudo que vai acontecer aí na próxima semaninha de A Caverna Encantada. Mais especificamente de 30 de setembro a 4 de outubro em A Caverna Encantada. E conforme vocês puderam conferir aqui, rapaziada, destaque central para a Ana. Voltando a Caverna Encantada para a Ana. Por se aí conseguindo encontrar um baú com pertences do Paulo de forma geral. E também destaque aqui, conforme a gente pôde presenciar, para a professora Pilar. Infelizmente saindo com o César. Eu confesso para vocês que é um cenário de pesadelo para quem enche para a Gabriel. E que eu pessoalmente não esperava que a professora Pilar fosse cometer esse erro aqui. Ai, 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 ai. Haja paciência. E sem esquecermos também do personagem do Pedro aí. Após ter corrompido para o lado do Felipe. Acabando se ferrando. E acabando nos mostrando que a gente já falou com vocês. Que as más companhias corrompem os bons costumes. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana de Caverna Encantada. Eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para quem não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Para receber muitíssimos vídeos de Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada. 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 Tchau, rapaziada.